Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, continuando o vídeo de ontem, lembrando, se você não assistiu o vídeo de ontem, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? E hoje tem live de novo pra Tinovski, 7 horas da noite começa, galera, no máximo até 7 e meia aí, e vai até meia-noite, 1 hora da manhã, tropa lá no canal de lives, tá bom? Lembrando que o link do canal de lives também tá aqui na descrição do vídeo. Galera, esse é igual pra ganhar na Costa TV, tropa. Ah, bamba! Querendo bater 1k de seguidor, tropa, 1k de inscrito lá no canal da Costa TV, tá, tropa? Vou começar a postar conteúdo lá também agora. Tem alguns conteúdos que eu não vou postar aqui no YouTube, tá, galera? Eu vou postar só lá, tá bom? E aí quando eu for postar esses conteúdos que eu postar somente lá, eu vou avisar vocês aqui no canal também, beleza? Eu quero bater a meta, galera, dos 60k também esse mês aí que vem, tá, tropa? Aqui nesse canal principal. Então se você também não for inscrito, já se inscreve no canal também, bem. Compartilha o canal aí, galera, compartilha o vídeo com seus amigos, nos grupos de família, tudo quanto é lugar, bem, pra poder ajudar a gente a bater essa meta aí, 29k. Ah, bamba! Dá aqui, esprode, viu? Vou trobar essa base aqui, galera, era de uns gringos, tropa, que eles estavam... Bom, todo mundo aqui é gringo, eu acho, né? Provavelmente. Porque eu tô num servidor Euromix, né, tropa? Um servidor FURIA, só que é Euromix. Enfim, galera, esses caras aqui no começo do servidor, galera, eu consegui pegar um jipezinho, né, tropa? Aí eu tava fazendo a minha garagem pra guardar o jipe. E esses caras chegam, tropa, e acabou raidando a garagem. Ah, bamba! Achei que eu ia morrer, tropa. Acabou raidando a garagem, tropa, e roubaram o meu jipe, né? E depois lá, jogaram dentro da água, ainda por cima, nem pegaram nem pra eles. Eu não sei se eles sabem que não mostram no mapa, né, tropa, alguma coisa assim. Mas enfim, eu sei que eles jogaram dentro do mapa, dentro do mar, né? Agora eu acabei descobrindo a base deles aqui, né, tropa? Ainda não virou a 3D1, então não tem como aprender ainda o dinamite, não tem como achar a C4, essas coisas assim, na sala de cartão, né, tropa? É, uma coisa que eu percebi aqui, galera, é que essa base é como se fosse aquela minha, tropa. Aquela base segura, sabe? Que é uma parede dentro da outra, quer dizer, aquela lá não tem como mais fazer, né? Mas aquela de 3T, aquelas coisas, né, tropa, que fica a base bunker. E essa aqui parece muito com aquela base, tropa. Só que ela não é aquela base, é estranho. Aqui, por exemplo, ó, ela tem duas paredes, tropa, tá vendo, ó? Tem uma parede de pedra e uma de ferro. Só que ela tá muito colada, tropa, eu não sei se é uma base de hacker esse daqui. Porque não tem como, galera, eu não consigo colocar a parede igual eu colocava antes, tropa, aquela parede uma dentro da outra, bugando com as duas contas, não tem como mais fazer, tá, galera? O Lash arrumou isso daí, graças a Deus, né? É uma coisa que eu poderia achar ruim, tropa, porque eu fazia aquela base, gostava dela, né, que era muito segura. Mas é um bug, né, tropa? Então quando o Lash arruma um bug, a gente tem que agradecer, tropa. Porque é um bug, né, bem? É um bug, independente de se a gente usava alguma coisa assim, se ajudava ou não. Então é um bug, tropa, bug tem que ser arrumado. É, enfim, galera, né, essa base dela é muito estranha, tropa, porque ela parece muito com a parede... Ela se parece muito com a parede uma dentro da outra, tropa, igual aquela base que eu fazia, né, que é bugada, só que aquela base não tem como mais fazer, galera. Dá pra fazer, só que somente com hack, né, tropa? É, parede normal com duas contas não tem como mais você fazer, tá? Somente com hack. Então sempre que você vê uma parede dentro da outra, pode ter certeza que foi feita por hack essa base, tá, tropa? E sim, né, ainda tem bastante hack, tá, tropa? Só que agora estão tomando ban... Ainda tem bastante hack no leste, né, tropa? Só que estão tomando ban rápido, tá bom? Então é por isso que tem pouco agora. Ainda tem bastante hack, mas estão tomando ban pouco. Eu não entendi, platina. Platina! Ainda tem hack no leste, porém estão tomando ban rápido, né? Por isso que tem pouco. Ainda tem, mas é pouco. Bom, uma coisa que você vê aqui, né, platinosa? Que já sabe, né, tropa? Deixou a fundação de pedra. Boa, já pegamos a soja. Nossa, tomara que esteja sulfuro, galera. Carvão eu já tenho, só preciso de sulfuro. Será que o sulfuro tá queimando, tá, galera? Lá na base eu tinha que deixar ele queimando só o carvão primeiro. Aí eu guardei e agora eu comecei a colocar o sulfuro pra queimar, tropa. Só que mesmo assim, né, não vai dar. Vou pegar essa corte rapidinho. Vamos ver se tem mais pra cá. Caramba, só carvão, tropa? Não tem nenhum sulfuro. Que engraçado, galera. Aqui, ó, parede dupla de novo. Caramba, tropa, mas que base estranha. Galera, eu vou raidar essa base aqui. Eu posso gastar 700 milhões de bomba óleo, tropa. Mas eu vou raidar essa base só pra ver como que ela funciona. Eu vou raidar essa base, tropa. Galera do céu, eu tenho que saber como que funciona essa base aí, tropa. Essa base é melhor do que aquela base de três paredes e três tetos, galera. É melhor do que aquela minha. Agora, onde será que eu raido? Olha lá, tropa, tá vendo? É parede dupla. Só que aqui, galera, vocês sabem que base é parede dupla. O teto fica afastado, né, tropa? E essa aqui, ela é parede dupla, porém o teto não fica afastado. O teto fica junto. É muito estranho, galera. Essa base é estranha. E outra é uma base parede dupla, teto duplo. Ah, bamba! Porém, não tem como você saber, galera. Não fica tão visível. Igual uma base parede dupla, por exemplo, que você faz. Não fica com o teto que é uma base parede dupla, ok? Ah, bamba! Por isso que eu falo pra vocês, galera, que essa base aqui é melhor do que aquela minha de três tetos. Olha, ó. Mais uma parede dupla aqui, ó. Tá vendo, tropa? Ó, parede debaixo do teto. Isso aqui não tem como fazer, galera. Isso que eu falo pra vocês. Só que não é base feita por hack, tropa. Já tenho certeza que não é base feita por hack. Olha a parede de steel ali. Não, tropa, vou raidar steel, não quero nem saber. Vou raidar steel, vou raidar titânio, o que tiver nessa base aqui eu vou raidar tudo, não quero nem saber. Vamos raidar, tropa. Bom, galera, eu acho que do lado de lá, tropa, se eu não me engano, nos quatro canos dessa base aqui vai ter forma. Se eu quero dar uma olhadinha mais em cima. Aqui, galera, tá vendo, ó? Ela é parede dupla, só que não mostra nos tetos, tá vendo? Aí, ó, os tetos ficam tudo junto, ó. Caraca, tropa, essa base é muito top. E não é base feita por hack, viu, tropa? Parece muito que é feita por hack, mas não é. E eu tenho que descobrir por que que essa base é assim. Como que o cara fez essa base. E eu vou raidar essa base, só que eu não posso destruir muito a fundação, né, tropa? Porque eu vou... Quando eu pegar o gabinete, eu quero whipar as paredes e deixar só as fundações. Que daí eu consigo entender o como que o cara fez, né, ó. Aqui atrás também tem forte, galera. É, nos quatro cantos da base tem forte, tropa. Vou raidar que o blackjack fica mais barato. Beleza. É lembrando que eu tô jogando de novo na minha conta principal, tá, galera? Aquela conta Android principal minha. Principal Android não, né, tropa? Porque a principal mesmo minha era aquela do iPhone, né? Que foi tomado o ban, né, tropa? E nunca mais devolveram minha conta, né? E nem responderam também o porquê que baniram. E eu excluí ela da lista de amigos da outra conta também, tropa. Eu não consigo nem pegar o ID, né? Agora eu tenho contato aí com a galera do Lewis, né, tropa? Do Last Slime, da empresa. Só que agora eu não tenho mais o meu ID, né, tropa? Então eu não faço ideia como que é o ID daquela conta pra mim conseguir agora recuperar, né? E agora sim eu conseguiria recuperar, né, tropa? Ah, outra coisa também, galera. Pra quem é criador de conteúdo aí e não tá sabendo, tá? O Last Slime também agora tá fazendo parceria com os criadores, tá, tropa? Tem um programa de parcerias igual o do Evo lá, tá? Só que eles não dão, é, gift card ou outras coisas assim, tá, tropa? A não ser que você vá fazer um, é, um, 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 um torneio, alguma coisa assim Daí eles vão te dar gift card pra você sortear pros, é, pros inscritos, tá bom? É, mas eles dão mais é ticket mesmo, tropa, pra você comprar as coisas dentro do jogo. Enfim, é Last, né, tropa? Então já é de se esperar, né, Pratinovski? Bom, galera, aqui como eu falei pra vocês, ó. Eu vou raidar aqui porque aqui eu vou gastar filha da maior tropa. Pra não te dar pra raidar da fundação, ó. Caraca, tropa. Tá vendo, né, galera? Tinha uma porta, ó, não precisava, a, pá, a fundação é 40 bomba a óleo. A porta é 30 bomba a óleo. Opa, tem mais forja aqui, tropa. E agora, será que eu raid aqui ou raid lá? Ai, caramba, bom, lá de cá não tem forja, não tem nada. Só mesa mesmo. Bom, galera, eu vou raidar, hum, eu vou raidar essas portas, tropa. Porque se tiver sufuro aqui, aqui mesmo já aprenda as bombas, né, galera? Pra gente, aqui mesmo já raid. Eu não preciso ficar indo lá na base, voltando essas coisas. Mais sufuro, sufuro, sufuro. Boa! Sufur, tropa! Ah, que... Hum... Não dá nem pra xingar essa porcaria! Meu Deus do céu, cadê o sufuro? Cadê o sufuro? Opa, mais sufuro. Rui, galera, porque eu tenho que ficar lá na base esperando o sufuro queimar, tropa. Pra mim é que eu tô de boa, né, como é um servidor gringo, então pra eles o horário é diferente, né, tropa? Pra mim é que nem eu olhei que hora aqui agora, mas eu acho que é de madrugada, tropa. E pra eles lá deve estar de dia, né, galera? Então tá todo mundo trabalhando, alguma coisa assim. Então é... Pô, vou levar esse aqui lá pra base logo, galera. Eu acho que já deve ter queimado um pouquinho mais de sufuro. O ruim é que tem que ficar esperando, né, tropa? Eu já loguei na outra conta, deixei lá fabricando bomba lá, fabricando pólvora. E aí eu chego lá na base e só fabrico bomba, né? Só que toda vez demora, né, tropa, até eu chegar lá e voltar. Vou raidar tudo aqui, né, galera, que eu vou contar pra vocês antes. Ah, bão! Vou raidar onde eu tinha começado raidar antes já, galera, por causa da... Da parede de estilo, né, tropa? Eu vou ter que raidar a parede de estilo com bomba óleo. Será que não sabe? Mais forja? Mas como é que quebrou a porta se eu coloquei só... Ah, tá, quebrou as duas portas junto, entendi. Ó, mais dois caos de sufuro. Meu Deus, só tem carvão nessa base? Ô, Pratina, você andou queimando alguma coisa aí, Pratinovski? Queimou a rosquinha, Ben? Cadê o sufuro dessa base, Pratina? Seu maria preguiça, vai farmar sufuro, Pratinovski? É, o Amijão Canabrava. Opa! Aqui já tem baú, Ben. Opa, mais baú aqui, tropa. Ó, o Gabriel tá aqui, ó. Vai, galera, agora eu vou acelerar na base. Caramba. É, tropa. Ó, pra quem não sabe, galera, é 600 bomba óleo na parede de steel, tá? E na porta de steel é 200 bomba óleo, tá bom? Na porta de ferro é 30 bomba óleo. Na parede de ferro é 100 bomba óleo, tá bom? Então, por isso que parece caso. Igual esses dias mesmo eu raidei uma base, galera, que tava de steel, só que eu raidei uma parede e eu acho que quatro portas de steel que eu tive que raidar, tropa. Eu gastei mais ou menos aí em torno de umas 1200, 1300 bomba óleo, tropa. Parece muita coisa, galera. Parece mesmo. Nossa, meu Deus, 1300 bomba óleo. Vamos falar 1500, né? Imagina você iniciar um servidor FURIA e fazer 1500 bomba óleo, tropa. Parece, meu Deus, 1500 bomba óleo, vai acabar o mundo. É uma bomba, bem, uma bomba atâmica de bomba óleo. Mas, na verdade, não é, galera. Bomba óleo é servidor FURIA, tropa. Você farma uma pedra de FURIA, galera. É 600 FURIA, galera. Uma pedra. Então, você pega ali o dia inteiro, galera, farmando. Igual eu faço no servidor padrão, por exemplo, quando eu jogava. Eu pegava um dia inteiro só pra farmar FURIA. Aí o outro dia inteiro só pra farmar madeira, essas coisas. Então, enquanto eu ficava perdendo tempo farmando um dia inteiro pra farmar o carvão, eu deixava o outro dia inteiro aí, ó. Eu já fabriquei as bombas óleas, eu deixei tudo fabricadinho. Só vou dando liberação, tropa. E voltando na base, pegando as bombas e retornando pra lá. É... Então, galera, eu sempre deixava um dia inteiro ali. Eu perdi um dia inteiro, né, tropa, farmando SUFURIA. E, beleza, colocava tudo nas forjas pequenas ou forja grande ali queimando. Todo o SUFURIA que eu tinha queimar durante o dia. Isso dava aí 600, 600 cagos de FURIA, galera. É muita coisa. Realmente é muita coisa, galera. Só que é um servidor FURIA, tropa. Então é muito fácil você conseguir farmar. E aí, enquanto queimava esse SUFURIA... E aí, enquanto queimava esse SUFURIA, durante o dia... É... No outro dia, né, tropa. Eu ficava um dia inteiro queimando. Nesse mesmo dia que ficava o dia inteiro queimando, eu não ficava parado esperando queimar, tropa. Eu ia farmar madeira. Eu ia farmar ferro pra pegar o Steel ou alguma coisa, né. O ferro, no caso, eu jogava fora e pegava só o Steel, né, tropa. Pra poder uvar a base, essas coisas assim. Então eu nunca perdi a tempo, tropa. Eu estava 24 horas ali farmando. Eu ficava assim de ruim, né, tropa. E aí, fazia aquele conteúdo top. Um tanto pra vocês, né, Platinovski. Só que animava, né, galera. Hoje em dia é complicado. Ah, galera. Não é possível que eu não morri na bomba. Mas o Leste tem que arrumar esse bug aí, tropa. É muito estranho isso. Vai, vai, vai. Beleza. Vou ficar cortando aqui, tá, tropa. Vamos ficar movendo na hora. Vamos lá na base, voltando. Vamos lá na base, voltando. Beleza. Bom, acho que agora é as últimas 30, né, tropa. Eu não contei direito aqui, mas acho que é as últimas 30. É, as últimas 30, galera. Ou falta mais, né. Vamos fazer. Ah, bamba. Quebrou? Não. Caraca, vai dar mais ainda. Ah, bamba aqui. Boa, quebrou, tropa. Deu certinho. Eu achei que tinha falhado um ainda, mas não falhou, não. Beleza, tropa. Só espero que tenha loot, né, galera. Porque se não tiver loot aqui, nesse baú de fora, não tinha, né. E eu já imaginei que nesse baú de fora teria, né, tropa. Ah, infelizmente é prejuízo, né, Platinovski. Porque o primeiro é me vingar, galera. Por isso que eu falava pra vocês. Quando eu zango com um clã, tropa, ou algum, é... Algum time que tá no servidor, algum platino que tá no servidor, tropa. Se começar a me perturbar e eu achar ruim, Platinovski, pode ter certeza, Platinovski. Todo tempo que você ficar no servidor é tempo perdido, bem. Porque eu vou raidar uma hora ou outra, você vai dormir e você vai acordar na praia. Igual esses platinos aqui. Eu poderia ter deixado quieto, tropa. Tem muito platino que perturba, eu deixo quieto. Ah, faz parte do jogo, deixa pra lá. Só que quando eu... Eu não sei porquê, tropa. Tem um dia que eu faço assim. Não, esse platino eu tenho que raidar. Esse platino vai se arrepender. E aí eu marco a base dele, né, tropa. E deixo ele farmar, agra. Deixo farmar, farma, farma, farma. E depois eu vou lá e pego todo o loot, né, bem. Pra prender, Platinovski. Aí eu faço ele perder todo o tempo. Ó, ficou online, tropa. Ficou online no dono da base, ó. Caraca, tropa, no último segundo. É, galera, e prejuízo um atrás do outro, né. Mas pelo menos eu vou conseguir saber que tipo de base que é essa aqui, tropa. Se você tá aqui até agora esperando, galera, eu já vou uipar essa base aqui. E vou deixar só as fundações pra gente entender como que funciona essa base aqui, tropa. Ó lá o dono da base, ó. Ó, ele tá com fada, tropa. Ó, a asinha de fada. Cai, Cinderela. É Cinderela, né, porque é um homem estranho. Não sei como é que diz isso. Mas ele já foi embora. Ele ficou off ali, tropa. Eu fui e matei ele já. Ó, colocou o caminho pra lá de fora. Ô, meu Deus do céu, Platina. Ô, Platina. Ele é o dono da base, tropa. Porque ele tava abrindo as portas ali. Não sei se vocês ouviram, mas ele tava abrindo as portas que tava ali pra lá de fora. Então ele é o dono da base. Ele ficou off em cima da mesa aqui. Eu já peguei e matei ele logo. É, eu saí pra fora com loot mesmo, tropa. Quer dizer, saí pra fora de qualquer jeito, porque ele não tinha loot mesmo. Não tem loot, né. Não é que não tinha, não tem loot. E agora, galera, vamos entender como que funciona essa base aqui. Eu vou quebrar tudo que tem por dentro aqui, tropa. Parei, troi. Vou deixar só as fundações. E vou tentar reconstruir essa base, galera, pra ver se realmente consigo construir. Se eu não conseguir construir essa base, é porque foi uma base feita por hack. Agora, se ela não foi feita por hack, a gente vai conseguir construir, tropa. E a gente já vai entender como que ela funciona. E em breve, se der certo o que eu tô pensando aqui, tropa. Em breve, vai ter um novo modelo de base mais top que vocês já viram na vida, velho. Porque esse modelo de base aqui, galera, é realmente muito top, tropa. Muito top mesmo. É uma base que eu hidei, galera, mas eu vou falar pra vocês, galera. Eu teria uma base dessa aqui tranquilamente. Ela é muito boa. Bom, galera, consegui restaurar a base aqui, ó. Deixa eu só clicar aqui. Ó, tá vendo, tropa? Que ela fica, a parede dupla ali, ó. Fica mostrando. Só que em cima, galera, quando você coloca o teto, ela não mostra que é uma parede dupla. Entende? Galera, é uma base realmente sensacional, tropa. Você tem uma base parede dupla e ninguém saber que é uma parede dupla, entende? A pessoa só vai saber que é parede dupla depois que hidear, tropa. Olha que coisa maluca. Aqui, ó. Tá vendo que fica bem justinha, tropa? E é parede dupla, ó. Você consegue colocar a parede normal, tropa. Olha isso. Que loucura, galera. Olha lá, ó. E fica bem justinha, tropa. Bem justinha. E não é feita com duas contas, não, tá, tropa? E nem com hack. É base feita normal, bem. Bom, mas aqui não tá pra colocar o teto, não, ó. Já deu coisa errada aqui, tropa. Pera aí. Tem uns bugs meio estranhos, tropa. Aqui. Pronto, ó. É teto duplo, parede dupla. Caraca, tropa. Essa base é muito top. Muito top mesmo. Se der certo de construir de novo o que o cara tinha construído, galera, aí pode ter certeza, viu? Eu vou fazer um mozé de base aqui, tropa, porque eu vou ficar maluco. Por que que não dá pra salvar isso aqui? Quer dizer, não dá pra colocar a parede, o teto. Será que é base feita por hack mesmo, tropa? Se eu quebrar ali, eu vou tentar colocar depois. Beleza. Ah, dá certo sim, galera. Só tem que colocar o teto primeiro pra depois a parede, ó. Ô, caramba. Nossa senhora, que tá difícil aqui, viu? Beleza. Aí, ó. Tá certo, tropa. Tem que colocar primeiro o teto. É igual aquele negócio de colocar as forjas lá, tropa. Primeiro você coloca as forjas, o teto, depois coloca as forjas. Quer dizer, ao contrário, né? Primeiro você coloca as forjas, depois o teto. Só o teto que fica pro lado de fora, né? Deixa eu ver se o cara tá. Tá. Dá pra pôr, galera. Olha isso. Olha, do lado de cá já não fica mostrando, tá vendo? Olha aí, tropa. Tá vendo, ó? Base parede dupla e ela não mostra que é uma parede dupla, galera. Que trem maluco. Olha isso, tropa. Uma base parede dupla e ninguém vai saber que é parede dupla. Aqui parece que ele tá mostrando, tropa. Mas não mostra não. É porque tem um roof ali, tá? E o roof fica saindo do lado de fora. Dá certo, galera. Então, já temos a certeza. Não é uma base feita por hack. E dá pra ser construída. Porém, pra esse nóis aqui, eu vou trazer o modelo de base pra vocês aí, galera. Muito top, tá bom? Vou dar uma flutuadinha aqui, galera. Dar uma voada. É, pra mostrar pra vocês como é que ela é feita, essa fundação aqui, ó. E olha isso, tropa. Ela vai ficar com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito paredes. Ela vai ficar, galera. Oito paredes, velho. E, mano, galera, vamos fazer o novo modelo de base top agora, hein? E é isso. O vídeo continua amanhã. Valeu e foi!